Não, até que eu achei tranquilo. Tranquilo. O que você fez? Me conta o que você fez. Nós fizemos uma tosa bebê nela, né? Espera aí, deixa eu ver, deixa eu botar aqui. Você faz, não pode, pode, Carol. Nós fizemos uma tosa bebê nela, passamos a lâmina 13 para deixar o pelo bem baixinho, bem rente mesmo. E nas patinhas a intenção era deixar mais cheinha, para dar a sensação de mais pelo. E nós passamos a lâmina, o adaptador 22 nela. Ó, que ótimo. E teve alguma parte com a tesoura? Teve, sim. O acabamento foi na tesoura e o rostinho também na tesoura. Lâmina 30 e o adaptador 13. Lâmina 30? Isso, a lâmina 30 e o adaptador 13. O adaptador 13, que foi feito para fazer essa tosa mais alta no corpinho. No corpinho, isso. No corpinho? No corpinho. Na patinha a lâmina foi 30 também e o adaptador 22. 22, tá. Gente, essa tosa é uma tosa muito, muito cotada, né? E o pessoal, aliás, a maioria das vezes tira também a patinha aqui e faz só a tosa de bebê mesmo. É uma tosa onde o proprietário se sente mais confortável, isso faz muito em maltês, faz em yorkshari, faz em shih tzu, né? Para que o proprietário tenha menos dor de cabeça em casa. Então, ela ficou bonitinha, põe ela aqui mais em cima, a gente vê ela aqui um pouquinho. Ela tem um defeitinho aqui na patinha, ela é uma cachorrinha modelo nossa, ela tem um problema na patinha, já desde filhotinha, tá? Que ela nasceu assim e ela é uma cachorrinha muito tranquila, dócil, né? Muito querida aqui dentro do nosso meio, muito bem cuidada e a Lohana acabou de fazer aqui agora uma tosa nela, né? Que ela ainda não estava ainda, não é assim, né? Não vai falar que ela fez aquela tosa maravilhosa, mas que ela pode melhorar, porque ela pegou um padrão, ela tem um padrão básico agora e fazer isso, gente, orientado, né? A alimentação correta dentro do corte. Quando a Lohana fizer a vigésima, vigésima quinta, né? Dos cem cachorros, ela vai estar muito mais apta e aí sim ela vai estar parecida assim, bem parecida com a Betânia. Eu garanto que ela quer isso, né? Porque todo mundo tira e inspira na Betânia, né? E vai fazer igual a ela ou melhor, mas precisa de ter uma base bem feita. Não adianta fazer um curso mal feito, que na verdade vai desenvolver técnicas corretas, técnicas incorretas e corrigir isso, às vezes é mais difícil do que fazer um curso bem feito básico, trabalhar um tempo, depois vim cá fazer uma especialização, concorda comigo? Depois de um tempo lá trabalhando, batendo tesoura, já tem na Estérico, vai fazer especialização, você vai poder fazer uma especialização e cobrar um pouquinho mais caro, porque aí você está fazendo a coisa mais bem feita. Você já participou de mais de uma tosa dessa ou é a primeira? Não, é a primeira. É a primeira, né? É a primeira. Está vendo? É a primeira tosa dela, gente. Então, já está muito bom. O estado que ficou aqui ficou excelente a primeira tosa que ela está fazendo. Imagina a hora que chegar na centésima, ela vai estar bem melhor. Concorda que vai estar melhor? Com certeza. Tudo questão de prática, né? É questão da prática. É a prática que faz isso, né? Mas precisa da orientação correta durante o período todo que ela estava aqui. Quem estava te ajudando aqui mesmo? A Betânia. A Betânia que estava te ajudando. Ela que estava te ajudando, né? Essa aula é importantíssima, que dá a base boa, não é isso? Isso é muito importante. Então, fique aí com Deus. Vocês podem assistir no canal da Betânia Melato. Nós estamos falando aí sobre as tosas. E cada dia mais vocês vão ter mais informação a respeito dessas tosas e como deve ser feito, pelo menos o básico. Mas o curso tem que ser especial. Pergunte para a Lohana se ela conseguiria fazer isso, se fosse orientada pela internet. É possível? Não, não tem como. Tem que ser presencial mesmo. Presencial, pegando e fazendo. Colocando a mão na massa. Colocando a mão na massa, né? E aí isso te dá mais segurança. E aprendizado também, né? A gente só aprende quando a gente coloca a mão na massa mesmo. Para fazer. A gente pega para fazer isso. É um dos poucos cursos que eu não aconselho ninguém fazer pela internet e muito menos no pet shop e buscar uma escola que possa te dar não só o curso básico, mas também te dar as especializações e te ajudar aí no crescimento, né? E agregar serviço ao seu baintoosa, né? Então, assim, é importantíssimo que você tenha, que a gente tenha aí essa percepção de que tem que fazer um curso bem feito, básico, bem feito. Ninguém vai sair daqui um excelente tosador. Eu creio que a Lohana não vai sair daqui um exímio tosador, porque o tempo é muito curto. Ela está fazendo especialização. Ah, ela está fazendo especialização? Ah, ela já está fazendo especialização, gente. Eu fui a primeira hoje. Eu não sabia. Ela está fazendo especialização em pelagem longa. Olha para você ver que bacana. E Lisa. Você já está aí trabalhando? Estava trabalhando no mercado já ou não? Não, ainda não. Você ficou bom curso agora e fez especialização. Estou fazendo especialização. Tá. E se quiser já um local para trabalho, a gente vai arrumar para você. Tem muita gente querendo trabalhar. Olha que bacana, gente. É isso que é o mais importante. Ela vai abrir o pet shop dela. Primeiro, ela está investindo em qualificação. Estou aqui com uma cliente minha aqui, que ela está com um cachorrinho ali com problema de otite. E para ela, teria que fazer uma cirurgia. No entanto, ela não vai ter que fazer cirurgia mais. Ela está muito feliz. Ela falou comigo que está muito feliz. Nós vamos gravar aqui um videozinho. Porque a gente... O pessoal que estava levando para tomar banho não estava falando com ela com esse cuidado e com o que teria que fazer para cuidar do tratamento do ouvido dela. Então, você viu que é importante dar essas informações. observar o ouvido, observar a pele, saber se o animal tem um problema aí na pele. E buscar a ajuda do veterinário. É importante você ter uma parceria com o veterinário lá no seu pet shop. Você já viu isso já assim? Já está vendo isso com mais facilidade depois que você entrou aqui? É. Eu estou vendo depois que eu comecei a fazer o curso aqui. A importância que tem, né? De olhar tudo que o cachorro tem mesmo. E por que? Você já pensou aí agora? Dá para pensar em fazer veterinário? Com certeza. Dá. Eu quero te ver daqui uns 5 anos, 6 anos. Nossa, o nome de Jesus. Já está formada. Exatamente. E o nome dele não vai dar nada errado. Eu posso te afirmar com certeza. Agora, é um pulinho de cada vez. Um passo fundo de cada vez. Isso. Então, assim, é muito importante esse investimento na sua qualificação para que você fique mais segura na hora de falar, de fazer, né? E falar para o proprietário, olha que bacana que ficou. Nem sempre vai sair aquilo melhor que você quer. Mas eu garanto que à medida que você for fazendo, à medida que você for fazendo, e for fazendo, e for fazendo, vai melhorando a qualidade, vai melhorando a qualidade do seu cliente também. Ele vai confiando mais no seu, vai vendo o carinho que você tem com o cachorro, né? E aí tem cliente para todo mundo. Tem cliente para todo mundo. Tem negócio de ficar preocupado com concorrência. Fazer um serviço de qualidade boa que o cliente vai te aparecer. Eu posso te garantir. Que Deus te abençoe. Parabéns, tá? Vai fazer mais, no mínimo, mais umas 10 toas aqui nessa especialização, né? E vai sair daqui bem melhor. Um abraço para vocês. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus, gente. Um abraço. Clique aí no nosso canal para você saber mais informação. Se quiser fazer uma especialização aqui, tem que contactar diretamente com a gente. Pode falar comigo, eu sou consultor. Mas é bom pegar essa orientação com a Betânia Melada, que essa é a nossa especialista. Ela tem mais de 40. Vamos ver aqui os certificados dela. Aqui, Luciano. Mostra ali. Todos esses certificados aqui, você está vendo, gente? Esses que nós estamos mostrando aqui, ó. É certificado, a grande maioria, em São Paulo. A grande maioria em São Paulo. Olha, de cá, Luciano. De lá de cá também tem vários. A grande maioria em São Paulo. Então, ela saiu de São Paulo. Ela não teve o privilégio da Rolohana aqui, de vir aqui fazer um curso básico e depois vir fazer uma especialização. Ela teve que fazer essas especializações. Quase todas, quase todas as especializações dela foram feitas em São Paulo. Então, a gente investiu aí na ida dela, às vezes, R$ 2, 3, 4, 5 mil reais, para ir lá aprender a fazer uma especialização em Golden Retrieve, uma especialização com, às vezes, em Lula da Pomerânia. Por isso que ela hoje é uma das melhores estudosadoras de Brasil. Por quê? Por causa da quantidade de certificado que ela tem em todos esses eventos que estão aqui, gente? Todos. Alguns foram feitos aqui na nossa escola mesmo. A gente tem aqui, a Márcia Fernandes esteve aqui conosco. Nós temos essa menina aqui, que é muito boa também, a Lúcia Aranha. Nós temos lá em cima um outro menino lá que já veio aqui com a gente. Tem aqui o Sérgio Vila Santos, que é o instrutor da Betânia, onde ela tirou um nível de qualidade importante. Ela tem aqui um certificado internacional. Isso aqui é um certificado internacional que ela fez. É um certificado internacional. Tem vários certificados internacionais. E isso ajuda muito. Você participar desse certificado, ter essa certificação internacional, é de suma importância para que você possa trabalhar com segurança. Então, fazer um curso de especialização com alguém que já tem esse know-how que a Betânia tem, vai te passar a informação precisa. E, com certeza, a informação é o mais importante que você pode ter da sua vida e o desenvolvimento. De aí, você deixar de ser simplesmente um tosador e ser um groomer, com o ator do know-how e sabendo fazer uma certificação e tendo condições de investir nos cursos, nas suas especializações. Cada um é uma especialização diferenciada. E não para. Só durante a pandemia, a Betânia fez 12 cursos. Novo que foi via internet, mas aí ela já tinha um know-how para participar de um curso via internet. se você não tem esse know-how ainda, é melhor, às vezes, nem participar, porque eu vejo muita gente participando e, às vezes, não aproveita nada porque por falta da informação. E essa informação, ela é muito importante que ela seja presencial. Um abraço para vocês. Ficam com Deus. Que Deus abençoe a todos. Eu tenho que atender minha cliente, senão ela vai cansar.